Salve galera, sejam mais felizes em mais um vídeo do canal Beljog E hoje eu trago pra vocês um jogo sensacional chamado Roku's Life Onde a gente vai assumir o papel, a gente vai comandar uma oficina dentro de uma cidade E a gente vai poder criar praticamente tudo Você cria seu personagem, roupas, a sua casa, você farma Gente, o game é incrível, de muito bom gosto Mais um jogo da Team 17, galera E esse vídeo é mais uma parceria com a Catapult De plataforma que conecta criadores de conteúdo com criadores de games Então vem comigo em Roku Life e a gente tem certeza que vocês vão curtir É um jogo viciante e você pode passar horas e horas jogando sem perceber Então vou dar um Start Game, o jogo ainda não está em português Mas eu acredito que em breve esteja sendo uma atualização pra trazer a versão em português Vou dar um Start Game aqui de início Olha, é muito bonitinho, gente Tem alguns jogos da Nintendo que eu joguei que é muito parecido Ó, meu personagem é esse aí Eu já criei ele, você pode escolher cabelo, pode escolher o olho Pode escolher algumas configurações no seu personagem, tá, galera? E lembrando que na descrição tem o link do game, dá uma conferida, ó Aqui a gente começa na segunda-feira Estamos na primavera, uma da manhã Nós temos uma mochilinha aqui também Que está na tecla B, ó Muito bacana, galera Vamos conhecer a nossa cidade aqui Galera, vocês podem criar tudo, gente Desde roupa, móveis, é... Nossa, é muita coisa É... Vamos subindo aqui, eu mandei Cadê, ó? Aqui é a vilazinha Primeira vez que estou chegando aqui na vila Não tinha jogado ainda Vamos ver se nós temos alguns objetivos Aqui nós temos... Ó, nós temos aqui uma casinha Está fechada Aqui é de noite, né, gente? Opa, consegui entrar em algum lugar aqui, ó Mas consegui conversar com alguém Olha aí, ó Bem-vindo, bem-vindo O senhor elefante ali falando É... Bem, parece que está chovendo lá fora Aham É... Sente-se e relaxe Vamos sentar aí? É... Porque você não... Puxa uma cadeira Como é que eu sento aqui, gente? Vamos lá Ah, aqui, gente, ó Sentar Sentei aqui? É... Talvez um drink quente para esquentar você É... Chá, café, café É... Espera um momento Você parece um pouco sujo, não? É... Você não é daqui, né? Não, não sou realmente Hum, muito bem Nós não temos muitos visitantes aqui Esses dias estão bem calmos Aqui está É... Beleza Agora algumas pessoas estão se movendo para cá Ah, ele tirando seu dinheiro na cidade As pessoas estão indo embora, na verdade Nós tivemos alguns tempos Não tivemos? Hum, nós tivemos Estão conversando entre si ali E onde você é? Da cidade? Não me lembro Eu sou da cidade Alcador Hum... Como você acabou aqui? Ixi, cliquei sem querer Perco de trem? Hum... Ó, querido, ó, querido Esse é o último Eu acredito Beleza Você sabe também Se eu posso lembrar da última vez Que eu vi alguém Usando a estação Bem... Você não tem lugar para ficar, né? Não, não tem Bem... Então... Isso é muito ruim O que aconteceu aos velhos clientes? Hum... Agora você mencionou isso? Não tem ninguém visitar aqui a cidade, não? Qual o seu nome? Ah, meu nome, gente Meu nome é Abel Abel Hum, Abel Bem... Por que você não deixa mostrar a nossa serventia? Pelo menos uma noite Ok Hum... Pera aí Acho que a gente vai ganhar um lugar para dormir aqui Você precisa esquentar, mãe Nem me zimose Meu nome é Mosse Eu tenho uma loja aí perto Não é muito Mas as pessoas gostam de comprar ali Dá para cozinhar, gente Dá para pescar Fazer muita coisa no jogo É um simulador de vida, né, gente? Na verdade Muito dá para plantar também Você pode ficar à noite Beleza Bora lá Bem, vamos Veremos Muito bonitinho os gráficos, galera Música relaxante Achei uma toalha para você Beleza Obrigado Bora lá Beleza, galera Vamos ver o que a gente pode ir Acho que ele me deu um quarto para eu ficar Aqui, ó Sleep Que tem nada para roubar, não Então vamos dormir aqui mesmo Para pegar emprestado Terça-feira Olha lá Vamos descer agora Spring Acho que parou de chover Aí, ó Bom, bom dia Como você dormiu? Great Muito bem O vento foi muito forte de uma noite Ah Deu uma mão para Mosse Ok Uma ajuda para Mosse Ah, posso ficar por enquanto O que eu quiser Naquela sala ali Posso vir toda vez que eu quiser dormir Eu descansar naquela salinha Beleza Bora lá, então Consegui adiante O que? Ah, aqui está Ah, caiu uma árvore aqui, gente Ó Bom dia, Bel Dormiu bem Última noite teve vento E caiu essa árvore aqui Nós estamos tirando isso aqui Mas não conseguimos Precisamos cortá-la Você pode pegar esse machado E cortar para mim? Claro Vou farmar já Beleza Me deu um machado aqui Para mim farmar ela Deve estar na minha mochilinha Vamos ver aqui Ó, aqui O machado Ó, galera Pode equipar ele Está no 1 Pelo jeito Vamos equipar aqui Não? Deixa eu ver aqui Como é que eu equipo ele Aí, galera Agora Aí, galera Estou com o E farmando aqui Boa A gente pegou um pouco de madeira Já aqui, ó One and log Muito bonitinho o gráfico, gente Nossa, ele pega um Pega aqui, pega aqui Boa, boa Peguei Vamos falar com o Mosse Bem As pessoas ficarão felizes Se você estiver dando a volta Para isso Você presente as pessoas A cidade é muito calma E eles querem conhecer Uma nova cara Eu vou voltar para o machado Eu vou voltar para A minha loja O machado Ah, sim Você pode ficar com ele Vai te ajudar Beleza Beleza, galera Já ganhei 11 moedas Então ele me deu o machadinho Vamos ver o que a gente pode fazer Vamos vir para esse lado aqui Vamos conhecer esse lado da cidade Ah, olha aí, gente Tem bastante coisa aqui Ué Ah, aqui Acho que não pode usar Deixa eu ver o que é que Eu não posso usar Aqui tem mais uma casinha, gente Deixa eu ver o que tem aqui Invadi, invadi Olha aí Quem está aqui Ô, Leander Então você é o novo morador, Abel? Algo bem Vim na cidade, olha Se você precisa de algo Vá nos residentes E ser o nosso guia Pode sentar aqui Depois a gente pode Criar o nosso quarto Criar com as nossas mobílias E tudo mais Então o jogo oferece Uma gama de coisas Opa, peraí Tem coisa aqui Vou pegar Yellow Petals Ó, galera Aqui nós temos Ah, aqui nós temos As missões, ó Por enquanto Ó Customização Olha aí, galera Aqui a gente já pode começar A customizar Mas a gente não tem nada Para customizar Tipo de teto É, a gente não tem ainda As coisas para customizar Mas provavelmente Isso aqui vai ser Uma das nossas futuras casas Eu acho Ah não, olha aí Que top É, quem Você que se mudou para cá Eu sou o Ren Prazer em te conhecer Esse é o Ren É um porquinho, gente Vamos lá Vamos conhecer O que mais tem Pela cidade aí Fique O que eu estou pegando Aqui as flores É, Yellow Petals Deve ser para a gente fazer Tinta, alguma coisa assim Fechado Workshop Para o mar, galera Aqui a gente vai para o mar, ó Vamos para uma Olha, tem algas aqui Opa, peguei aqui, ó Shell Parece ter lixo, ó Vamos lá Vamos limpar Todas as áreas do jogo aí Você pode estar Visitando, tá, gente E conseguindo itens Para produzir coisas novas Ah, criação de pesca Mas a gente não tem A vara de pesca ainda Ó, aqui é o local Que a gente pode estar pescando aí Mas não temos a vara de pesca, galera Então vamos seguindo adiante Pedrinha Provavelmente está Para também farmar Mas a gente não tem Vamos vir para cá Um monte de árvore Vou pegar as flores aqui Estou pegando o mesmo Esse que vai ser lá Para fazer alguma coisa depois Eu já quero ter elas Thursday Ó, aqui Tem um galho no chão Dá esse daqui Belezinha Vamos voltar para a cidade Vamos conhecer novas pessoas Conforme você vai desbloqueando As pessoas Você vai desbloqueando Novos objetivos E missões E assim por diante Aqui eu acho que é a loja Do 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 Mosse lá Que a gente achou no início Vamos ver E aí, meu querido Tudo bem? Mosse, tudo bem Ah, Bel Como você está? Tudo bem Você sabe Eu estava pensando Ver uma nova cara Me deixou muito feliz Beleza Dar vida à cidade Ajudar um ao outro Beleza Sabe o quê? Muito vai mudar dessas coisas Você não veio aqui por acidente Ele está felizão Que tem gente nova na cidade Let's do it Ele perguntou se eu quero passear com ele um pouco Você sabe Algumas Bora lá É para lá no workshop Fica lá no workshop Ver se a Celi está lá Essa aqui é a loja dele Tem coisas para vender O que é isso aqui? Ah, atualização da mochila 588 Para caber mais coisa Ah, uma 348 A gente não tem dinheiro nenhum O que tem aqui? Ah, coníferas Stuffing Ah, para fazer design A gente pode misturar os itens Tem uma picareta ali também Vocês viram, né, galera? Tem uma picareta ali também Vamos lá para o workshop A gente vai lá com a Celi O workshop era aquele lugar Que estava fechado Quando eu fui antes Ó, a estamina acabou Eu tenho que esperar recarregar Vamos lá Nossa vida em Rocko's Life Gente, a customização é incrível do jogo Ah, vamos ver Aqui, ó Workshop Beleza, agora está aberto Vamos falar com a Celi Ou o Celi, não sei ainda Vamos descobrir agora O Celi é o cachorrinho E aí, Daniel Tudo bem? Você deve ser Abel Você dormiu no trem, não? Não se assuste Acontece os melhores de nós O que eu posso fazer por você? Mesas Você quer arrumar a cidade, não? Muito bem Eu posso ser diferente de ajudar Seria muito legal fazer esse lugar Um pouco mais Um pouco melhor Vamos ver Eu posso fazer essas mesas sem problema Você sabe Estão sem madeira Eu capiteiro sem madeira Não é ninguém Beleza Ele precisa de 12 Beleza 12 madeiras Vamos ver quantas eu tenho aqui na minha mochila Tenho 6, galera Vou ter que pegar mais madeira Você cortar outras árvores, gente? Acho que sim Deixa eu ver aqui Como eu corto outras árvores Deixa eu equipar aqui Desequipar RND, gente O que ele é equipado? Olha aí Hum Estou com o símbolo de pergunta aqui Basic X Ah, tá aí, gente Vamos pegar essas madeiras aqui Derrubar essas árvores Será que eu derrubo as árvores também? Vai derrubar as árvores tudo, galera Caramba Opa, veio semente também, ó Boa, aí Eu gostei de ver, ó Derrubar tudo, hein Boa Aqui, aqui Pega aqui Mais dois Até encheu Tinha que eu não podia cortar A gente pode customizar toda a vila, gente Você vai escolher Onde fazer novas construções Como elas serão Que tipo de telhado Que tipo de parede Você customiza a sua vila própria, gente É muito bacana esse jogo Estava de olho nele já há algum tempo aí E daí surgiu essa oportunidade A gente trabalhar junto com a Team 17 E eu espero que você esteja curtindo também a gameplay aí Dá uma conferida, gente Até o final Que é bem bacana Tenho certeza que se vocês jogarem Vocês visiam também, galera Dá pra customizar as nossas roupas Depois Já tem bastante madeira aqui Vamos abrir aqui a portinha E aí, meu amigo Tudo bem? Ô, trouxe aí, cara É, tá aqui, ó Pega as madeiras Smash Bora fazer isso Aqui está você É, dois bancos Uhum Não é mesa, é banco, gente Falei errado Claro que eu posso entregar pra ele Uh, obrigado, Abel Beleza, então vamos lá Peguemos dois bancos aqui Deixa eu ver na minha mochilinha Ó E provavelmente a gente vai poder posicionar eles Onde é que a gente quiser Vamos lá falar com Ah, dá pra aumentar aqui o A visão Diminuir, galera Show de bola Vamos lá Vem, amiguinho Cadê? Aí, ó Pra gente customizar toda essa parte da vila também Pode ter certeza Vai ficar bonitão E aí, cara, beleza? Ah, Abel Como você está, ó Pega de banco Eu sou perfeito Você sabe uma coisa? Por que você não pega esse E acha um lugar Com o cara no centro da cidade? Uhum Ó, ele perguntou pra mim Por que eu não coloco no centro da cidade Eu mesmo Então vamos colocar dois banquinhos aqui Onde vai ficar bonitinho, gente Aqui, ó Aqui no cantinho vai ficar bonitinho, ó Vamos ver como funciona agora Que eu não sei Ah, olha aí, galera A gente pode aqui, ó L-Shift pra rodar Vamos colocar Ah, vai colocar Nossa, primeiro Vamos colocar um aqui, ó Isso Beleza E vamos colocar o outro aqui também, ó Ah, que top, né, galera? Gira esse daqui Gira Aí, galera Nossa, fica igualzinho, não É... Cancel Que eu ponha de volta na mochila, ó Ele tem um certo Ele tem um snapzinho, ó Galera Vamos botar o snap Eita Nossa, não Aí, galera Vou colocar aqui, ó Beleza Coloquei Dois banquinhos ali Pra gente sentar agora Vamos ver o que ele vai dizer Ei, meu Gostou? Maravilhoso Eu não tenho dúvidos que foi o melhor lugar Pode mexer o que você quiser Beleza Obrigado, Abel Ó, Batgão Oma, está procurando por você É, o Oma quer falar comigo, gente Quero comprar aqui, ó, gente Já vem uma picaretinha aqui, ó Não, não Quero essa Base Pick Ex Custa 200 Eu tenho 21 só Não tem grana pra comprar Na minha picareta ainda Pra minerar Vamos ver aqui Show de bola Ei, beleza, meu querido? Fala comigo Ah, Abel Você está ajudando a cidade Tem uma coisa boa Ah, beleza Você nunca sabe o que as pessoas Querem Então eu tive uma ideia Uhum Eu tenho uma praia bonita aqui Um monte de lixo Ah, ele quer que eu limpe lá o lixo Eu faço isso, eu faço isso, sim Obrigado, Abel Beleza É isso aí, então Ah, beleza Vamos lá Tem que ir lá Então eu vou recolher o lixo da praia Porque as pessoas vêm aqui A praia está bem suja Eu lembro da praia aqui pra cima Que a gente foi Então no início do game A gente vai fazendo algumas coisas aí Pras pessoas que moram aqui E aos poucos É óbvio A gente vai aprendendo É, pique O que tinha aqui O que tinha aqui O que tinha aqui? Grass stuff Ah, peguei grama Vou pegar grama, gente Ó Vou pegar grama Coisas de grama Grass stuff Vamos lá, então Vamos chegar aqui na praia Você quer chegar na vara de pesca agora, gente? Aqui está o seaweed Passo Mover Não, era pra mover Mas não dá pra Beleza E o lixo Pra mover, galera Ah, botar na mochila Beleza Wave Ah, aqui tem uns Esses lixos a gente Bota Vamos ver se aparece aqui O objetivo que a gente tem que fazer É, tem que limpar tudo da praia Então eu tenho que tirar isso aqui A gente tem que ir pegando aqui O espaço E com o B Vai deixar bem limpa a praia Espaço B Espaço B Beleza Vamos limpar essa praia Deixar bem bonitona Olha o que ele vai dar pra gente Vamos ver aqui Dá pra jogar também no controle Tá, galera? Estou jogando aqui no No teclado de mouse Acredito o controle Vocês veem ainda mais tranquilinho Tinha um jogo do Nintendo, gente Que eu jogava muito Então eu esqueci o nome E você criava o seu próprio mundo também Era bem... Olha o que que é isso aqui Vou colocar esse lixo aqui Deve ser pra alguma coisa Beleza Acho que eu limpei tudo, hein Aí, ó Mais lixo pra cá? Aqui, ó Beleza Acho que limpamos todo o lixo dessa praia Dá uma olhadinha de novo, né? Pra não deixar nada pra trás Ó a borboleta Dá pra pegar as borboletas também, gente Tudo que você vê aqui Você consegue colecionar também O jogo é cheio dos colecionáveis Então a galera que curte Esse tipo de gameplay Vai amar esse game Ó, o porquinho tá aqui O que que rolou? Não, eu quero falar com o porquinho Não com você Ó, o que que tá fazendo aí, meu? Só curtindo a vibe Olha aqui O mostro aqui também Hum, o Leander Ah não, esse é o cara do shopping Opa, pique Peguei grass stuff Vamos levar lá pro nosso amigo agora Deu pra gente limpar a praia Limpamos a praia Para ele Ele é um jogo que você não morre Nem nada, tá, galera? Ele é um jogo pra você jogando E mesmo É, evoluindo Ah, Bel Eu servi um lanche É, todo dia Ah, ver nosso cara Tem amigos meus Beleza, eu sei relo Ali tem um lugar que tem lanche lá Obrigado, Bel Aham É, ver se Sally precisa de algo Sally é o cara lá do Lá de cima Ele ficou felizão aí Provavelmente a gente habilitou novas coisas Completando essas quests A gente vai habilitando sempre coisas novas A gente recém Chegamos na cidade Então a gente não tem ainda Muitos acerramentos Mas a gente vai poder criar Tudo que é tipo de item E aí, Sally Você quer alguma coisa? Aham Não, esse é o Leander Desculpa É parecido o outro doguinho Quero ver aqui Deixa eu criar esse doguinho aqui Olha aí Sally, o que você precisa, meu querido? Hum Para perfeita Você quer me ajudar com algo? Claro Perfeito Hum Você pegar alguns logos Beleza Quinze Beleza Vamos ver quantos eu tenho aqui Treze Falta só dois Ainda mais duas madeiras pra fazer alguma coisa Vamos ver o que ele vai fazer aí Vamos ver agora Apertar o B aqui Vou deixar o Aqui não O F Ah, o F vem aqui Ctrl Alt Vou deixar o botãozinho Não descobriu o botão ainda O R Ah, é o R, galera O R a gente consegue pegar as coisas Beleza Valeu Desça aí, galera Olha pra lá Ninguém tá vendo Deu uma arma Uma árvore aqui Estão conversando ali Papo tá fluindo Papo tá fluindo Deixa eu levar a madeirinha pra eles É, tá aqui, ó Meu querido Ha, ha, ha Perfeito Ó, ó Você Quer craftar algumas coisas? Hum Beleza Vai transformar Fazer madeiras Você pode Workplace Se for do Stove Over here Eu posso Craftar ali na frente Cinco madeiras Eu acho Beleza Vamos ver aqui, ó Design Ah Aqui a gente faz o design E aqui A gente Crafta As madeiras, ó Eu quero craftar cinco Craftando Beleza Temos cinco madeiras Aqui na mochila Vamos agora Falar com ele Tem cinco madeiras aí, meu querido Hum Deu trabalho incrível Esses são perfeitos É O que eu faço agora? Uhum Claro Hum Perdeu a pá O que é uma pá Eu acho Ah, eu aprendi a fazer uma pá Uhum Vai, fala com o Mose Falta do que você precisa Ai, peguei algumas sementes Vai ser importante Ó Vamos aprender a plantar, galera Então aqui a gente vai construir as coisas Nacionais da madeira A gente pode usar a oficina dele Ô, Mose Cadê o Mose? Tá lá na Ó, o borboletinho aqui Tô vendo isso aí, hein Tô vendo isso aí Vamos lá ver Eu quero fazer minha primeira pá Meu primeiro equipamento Roku's Life Então o nome do jogo Galera, tá aí O link na descrição Dá uma conferida Se você curte e joga Nesse estilo Você vai amar esse game Pode jogar por dias E dias e dias E evoluir muito E aí, Mose Preciso de algumas coisas Pá Vamos ver aqui Aqui está Aham Seeds Preciso de sementes também Beleza Ganhei as sementes Obrigado Beleza Ele nos deu os materiais Para a gente fazer a nossa pá Vamos ver Tá aqui Eu acho que ia ser isso aqui Pedra Só isso Acho que ele deu aqui Ah, olha aqui, gente Eu preciso fazer uma pá Pedra e one and plant A gente precisa fazer, então Também as As tábuas, né, gente Lembrando que Provavelmente em breve Esse game vai estar em português Também para vocês, tá? O jogo saiu há poucos dias E tem bastante coisa atualizando Vamos derrubar essas árvores aqui Que eu quero uma visão melhor do rio Beleza Pega aqui Ó, já peguei mais sementes também Vamos cortar essas árvores aqui no chão Que eu não quero ficar atrapalhando Cortar também essa árvore Boa Aí, galera Lembra também um pouquinho O Stardew Valley, né O sistema de De derrubar as coisas E construir Mas o foco dele realmente É na customização E criação de coisas aí No simulador de vida em si Mas, claro Tem plantio também, tá, galera? Poder construir onde a gente quiser Poder fazer ponte aqui também Diversas coisas diferentes aí O que você imaginar Você vai conseguir fazer nesse jogo Vai poder fazer o design disso A cadeira você pode fazer como quiser, gente Você, tipo Desenha Se o encosto vai ser alto Se não vai ser alto Você faz todo o design do objeto Vamos ver se já consegui fazer um agora aqui Vamos abrir aqui E aí, tudo bem? E aí, meu querido Tudo bem contigo? Fala Bem-vindo Peguei tudo Peguei tudo Ahn O que você está esperando? Ah, tem que craftar Então vamos fazer só algumas madeiras Que a gente vai precisar Quero craftar mais umas Quatro Beleza Acho que agora eu tenho tudo E vamos ver como eu crafto Isso é aqui mesmo, galera? Aqui, ó Acho que é aqui que eu crafto, não? Não, não Então é aqui, será? Aqui, é aqui mesmo, gente? Ah, aqui, gente Nessa mesa, eu acho Ah, aqui, ó Crafting Craftar Beleza Fizemos uma pá, galera Ahn Agora está pronto E aí? Bom trabalho Ahn Agora plante algumas sementes Vamos ver Aqui, gente Tem uma pazinha Vamos plantar Onde? Vamos plantar na beira do rio, lá Cadê aqui, ó É na beira do rio que eu ia plantar Dá licença Aí, a gente faz um buraquinho Ó, galera Muito top, né? Aí a gente escolhe aqui a semente E a gente coloca aqui, ó Acho Opa, peraí que eu não peguei ela Deixa eu pegar aqui, ó Pega aqui Eita Peguei aqui Opa Ah, dá para desfazer o buraco, ó, gente Ah, agora sim Plantado Olha aí, ó Show de bola Plantei algumas sementes aqui Vamos ver o que diz aqui Nós não aprendemos mais nada? Não, não aprendemos mais nada É Ah, plantar seis coníferas, gente Seis Vamos lá Vamos continuar aqui, ó Vamos lá Uma Duas É Três Mais quatro Aqui, beleza Vamos plantar agora Uma Duas Três Seis, galera Temos seis plantadas agora Olha, tem ficado felizão, ó O que é coníferes? E falar com o Celi O Celi Celi É isso aqui Celi Plotei suas colíferas aqui Vem comigo, vem Vem cá Ó Árvores prontas Grande trabalho Bom trabalho Não posso esperar até Essas árvores crescerem Mais as minhas criações de madeira Você sabe um pouco também Beleza, isso aí Tem mais nada para mim? Ah, o Moz tem mais algumas coisas para mim E assim a gente vai evoluindo no jogo Você vai falando Com os demais jogadores Players Moradores, na verdade, né E eles vão te dando missões E vão também Ajudando você a criar coisas novas Inclusive sua casa depois E tudo mais O Moz, gente Quem é o Moz? O Moz é o cara daqui Vamos ver o que ele quer Ô Moz, ó Deu uma ajuda aí, ó Ô meu O que você precisa agora Girafinha Hum, eu tô precisando de outras coisas agora Tem um sistema de jardinagem Balde, sim Baldes Hum Provenciar as flores Sim Pega essas sementes Ah Não precisa de água nem nada Para plantar Beleza, ele me deu algumas sementes, ó De... Ah, de flores coloridas, galera Agora a gente tem que plantar essas flores coloridas Então a gente tem que fazer um jardinzinho aqui A primeira coisa, nosso objetivo É fazer um jardim bonito, né galera Um jardim bonito Então, a gente vai ter que dar uma limpada aqui Eu vou pegar o meu machado E vou dar uma limpada nessa área aqui, gente Deixa eu fazer um jardim bem bonito aqui Para não ficar atrapalhando Eu acho que eu consigo tirar o cotopo com a pá, gente Vamos fazer o teste Vamos limpar bem essa parte Ah, não tem a picareta? Se não Eu já compraria a picareta A gente tá ganhando dinheiro lá embaixo A gente tem uma moedinha com o cachorrinho lá A gente tá ganhando dinheirinho, tá? Beleza Agora vamos ver se eu consigo tirar o cotopo aqui Vamos lá Pega aqui Bastante madeira Não tem peso, né gente? O jogo não é focado na... Na sobrevivência em si, né galera? É um simulador de vida Beleza, galera Agora vamos ver se eu consigo tirar o cotoquinho aqui Fiquei com a dúvida agora Acho que sim, hein? Consigo, galera Top, ó Vou tirar até essa moita aqui, ó Deixa eu ver Aí, ó Aí ela vira uma semente, ó Show Vamos fazer um jardim aqui então, galera Vocês me dão licença Vou tirar essas árvores aqui Opa, fiz o buraco do lugar errado Mas tá valendo Tá vendo? Beleza Vamos lá Aqui, gente Agora a gente tem que vir aqui Ainda não Anda, ó galera É bem simples o sistema, né? Vamos ver Alguma coisa ali, ó Terra, eu acho Beleza Vamos fazer agora mais uma trilha aqui Vamos fazer várias flores coloridas Pra gente tá fazendo Pra gente tá recolhendo depois Dá licença, meu Não atrapalha aí meu jardim, hein? Dá licença que eu tô trabalhando aqui Na minha jardinagem Isso, Abel Aperta o lugar errado Ai Ai Acho que eu vou ter que tirar essa moitinha aqui do campo também, ó Dá licença aí, moitinha Beleza Sai daqui, ô Leander Sai daqui, meu Sai daqui Sai daqui, meu Tá atrapalhando o meu serviço É É É Daqui Beleza Vamos fazer aqui, então Ficou ali me atrapalhando mesmo Com licença Vamos lá Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Vai ficar um jardim bem legal aqui, gente Tô tentando plantar aqui algumas flores Pra provavelmente depois Ah, vai fazer até mais uma Provavelmente depois a gente pode estar, é Colhendo e fazendo tinta Coisas desse tipo Vou tirar essa moitinha aqui do campo também Não consigo não Essa aqui não Ó, daí a gente tem aqui quatro de cada Vamos plantar, então A vermelha Beleza Vermelha Só tinha a flor amarela até agora Cês lembram, né? Pronto, tá aqui Agora a gente tem a Blue Azul, galera Vamos plantar E Temos as flores azuis Agora nós vamos plantar algumas flores Purple Roxas Roxas aqui E E Ih, não tirei Não, não deu pra plantar não E aqui E agora nós temos aqui finalmente As hielos As hielos que a gente já tem aos quilos Nós vamos plantar também Gente Então temos aqui todas as flores E tem que esperar alguns dias Pra elas crescerem, né gente? Mas a gente já vai ter elas aqui Show de bola, galera Show de bola Temos aqui a pá Deixa eu tirar isso aqui Pra não ficar feio, né gente? E ficar bonitinho o nosso jardim Vou ter calculado melhor Elas vão crescendo ali Você pode plantar em qualquer lugar Eu acho que não precisa regar Eu não sei se talvez as As plantas As outras plantas precisam Mas essas aqui A gente não precisa, tá gente? As lojas E se será essa a missão É, tem que pegar Quatro É, tem que pegar quatro de cada Gente, e entregar pra ele Então tem que esperar crescer ainda Então a gente vai ter que precisar Vai ter que passar alguns dias no jogo Mas galera Acho que deu pra entender mais ou menos A vibe do game, hein? Roll Calls Life Então realmente, gente Aconselho vocês a jogarem esse jogo Eu acho sensacional esse tipo de jogo Colecionável Simulador de vida Porque o jogo tá bonitão, gente Tá valendo muito a pena Eu só ganhei 0,1% do jogo aqui Eu tenho certeza que se vocês começarem a jogar ele Vocês vão passar o dia aí Construindo É, fazendo seus próprios móveis Suas próprias roupas Camisetas Suas casas Melhorando a vila, gente E evoluindo aqui Ixi, ficou bravo lá E evoluindo em Roll Calls Life, galera Novamente, obrigado a Catapult e a Team17 aí Pela parceria Galera Deixa teu like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Obrigado pelo carinho de vocês Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau